Olá pessoal, boa tarde! É a nós aí de novo! Dessa vez eu vou gravar a música Noite de Paz, também uma música muito tocada nesse período de final de ano, de Natal, relacionado ao nascimento de Jesus Cristo. Que vocês curtem aí e compartilhem. Música Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Abraço a todos! Música